Brava a garganta. A gente tem o péssimo hábito de fazer todos os asanas com uma alavanca tiroidiana. E isso é péssimo. Ótimo. Agora sim. Antes, não estende ainda a perna. Primeiro, vê. É meditativo isso. Veja se você sente que a pressão, tanto do malelo direito quanto esquerdo, está o mais próximo do equânime possível no bloco, mas também percebe se a área dilatada dos dois calcanhares também, de certa forma, está homogênea. Então, a gente está falando de quatro pontos, de você engendrar a consciência em quatro pontos distintos, só que é concomitante. Então, lembra que a gente falou direito, esquerdo, direito, esquerdo, no prefácio da aula? Então, agora, não adianta de uma vez você querer fazer com que os quatro pontos venham até você. Você vai checar um, depois outro, depois... Você vai checar a dilatação do calcanhar direito, a dilatação do calcanhar esquerdo, depois você economiza os dois, aí o mesmo fio de consciência você transborda e transfere para o osso dos malelos internos. Aí você vai ver a pressão do malelo direito ao bloco, a pressão do malelo esquerdo ao bloco, e aí você economiza a ação. E só a partir daí, aí é assim que você enxerta yoga na prática, a partir daí você, sim, começa a estender a perna. Estende em subta-tadasana, vai abrindo os dois joelhos para o chão, vai levando o topo da coxa para o chão. É como se o gap entre o posterior do bumbum e o topo da coxa posterior, você quisesse tocar o chão, aquele espaço onde termina a bunda e começa a coxa. Falando de uma forma bem grossa, é como se ali também quisesse descer para o chão. Estende os braços forte para cima, para o teto primeiro. O L da mão, ele está bem aberto, a gente vai usar a coroa dos dois polegares para chegá-la no chão. Vocês já estão com o spoiler da história, a gente vai usar os polegares para crescer uma lateral e outra.